A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O resultado da Operação Viagem Segura de Dia dos Pais aponta que o reforço na fiscalização de alcoolemia pode estar mudando comportamentos. Apesar do aumento de quase 17% no número de testes de etilômetro, em comparação com a data do ano passado, o número de infrações por embriaguez caiu 30%. Foram 1.300 testes aplicados pelas fiscalizações nos três dias de operação e 91 autuações por dirigir sob efeito de álcool, incluindo pessoas que recusaram fazer o teste. No feriado do ano passado, foram 1.100 testes e 130 autuações. O total de infrações registradas na 46ª edição da Viagem Segura chegou a 6.200, em um universo de quase 41.400 veículos fiscalizados. A fiscalização também recolheu 884 veículos e 158 CNHs. Apesar da redução de 9% no número de acidentes em relação ao Dia dos Pais no ano passado, as ocorrências foram mais graves. Da zero hora da sexta-feira até a meia-noite de domingo, nove acidentes deixaram 15 vítimas fatais e outras 244 ocorrências deixaram 344 feridos. Da zero hora da sexta-feira até a meia-noite de domingo, nove acidentes em relação ao Dia dos Pais no ano passado, as ocorrências foram mais graves. Da zero hora da sexta-feira até a meia-noite de domingo, nove acidentes em relação ao Dia dos Pais no ano passado, as ocorrências foram mais graves. Da zero hora da sexta-feira até a meia-noite de domingo, nove acidentes em relação ao Dia dos Pais no ano passado, as ocorrências foram mais graves.